Concursos, torneios, competições, games, diversão e muito mais. É dessa forma que está sendo realizada a 6ª edição do Otaku Heroes aqui no ginásio poliesportivo. Este ano a atração mais esperada que promete movimentar o evento é o cantor oficial do Dragon Ball. E você confere tudo a partir de agora aqui na TV Padre Cícero. O que você está achando aqui do evento do Otaku Heroes, dessa 6ª edição do evento? Ah, muito bom. É a minha primeira vez fantasiado aqui. Eu estava na Exponime, mas estou gostando muito do evento daqui. Está maravilhoso. E por aqui eu encontrei essas duas gatinhas caracterizadas. Vamos falar um pouco sobre essa caracterização aqui de cada uma delas para a gente. Como é teu nome? Mariana. Fala um pouquinho, por favor, desse personagem aí para a gente. Eu estou caracterizada de Bonnie, a filha do Bartolomeu Kuma de One Piece, do arco de Egghead. Vanessa, conta para mim que personagem é esse que você veio caracterizada. Eu sou de Nico Robin em Egghead. E como é que foi para você criar toda essa caracterização? Conta para mim como é que foi essa montagem. Bom, na verdade não fui eu, foi ela. Ela costurou para mim. Ah, ela é costureira e fez tanto a dela como a sua também. Exato. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A maior novidade de jogos ali, nós estamos trazendo ali para a garotada, para eles terem a sensação de como é o jogo, tá entendendo? Porque às vezes é só a capa e não sabe como é o jogo. Hoje nós trazemos aqui para as pessoas verem, apreciar e comprar o jogo aqui com a gente. Eu já estou com uma certa idade, estou por fora. Conta para mim, que personagem é esse que você está presente aqui no Otaku Heroes? Eu estou de Hinata Tatibana, de Tokyo Revenge. Fala um pouquinho sobre essa personagem para mim. Conta um pouquinho da história dela para os nossos telespectadores. Cara, essa personagem, ela é namorada do protagonista. Só que ela está bem assim no núcleo do anime, porque ele volta para o passado. Literalmente é isso o anime, ele volta para o passado para poder salvar ela, porque ela morre. Você mudou. De que jeito? Eu sinto que estou falando com alguém muito mais velho que eu. Quê? E por que a escolha desse personagem? Por que você decidiu fazer a escolha desse personagem para vir aqui se apresentar? Porque assim, além de ser uma das minhas personagens favoritas, ela é muito forte. E ao meu lado também, um dos vendedores proprietários dessas lojas aqui, para falar um pouquinho da movimentação, como é que está a procura. Desses itens que tem aqui expostos, qual é o que tem sido a maior procura da galera que está participando aqui do evento? É, a galera gosta mais de figura de ação. Figura de ação, basicamente, são os bonecos, né? Porque, tipo, eu comecei colecionando e tudo. Aí eu já tinha uma loja de smartwatch, aí só que eu tinha uma coleção muito boa, né? Aí o pessoal começou a perguntar, e aí, você vende, não vende? Aí eu comecei a trazer para vender também. E aí, nesse clima, que a gente segue aqui na cobertura oficial do Otaku Heroes. E agora eu vou falar com essa gatinha aqui, porque a fantasia dela, a caracterização, me chamou muito a atenção. Fala para mim, que personagem maravilhosa é essa que você veio aqui prestigiar o evento hoje? O nome desse personagem é Ho Chang, ele é de um anime chinês, o nome é Chang'e Wan Sifu, e é um anime incrível. E por que você escolheu esse personagem? Você se identifica? Por que a escolha desse personagem aqui para o Otaku Heroes? Esse personagem foi, assim, um personagem que, dentro desse anime, é um personagem perfeito, maravilhoso. Ele é muito bonito, como de fato mostrando na roupa, certo? E ele também, a personalidade dele eu acho bem incrível, que é diferenciada de outros animes. Então eu acho o personagem muito legal. O que você escolheu? Meu seguinte, amor. Eu trai meu irmão, o nome é teu nome. O nome é meu nome é o nome, ó O nome é meu nome, e o nome é meu nome, e o nome é meu nome. O nome é seu presente, e o nome é meu nome. Meu nome é nosso presente, eu vou throw no nome, não sei, né? O nome é seu nome, o nome é meu nome, e o nome é meu nome. Oi, gente! É nesse clima, eu pequenininho aqui, tô parecendo a Polegarzinho aqui do lado dele, viu? Olha o tamanho aqui desse personagem que tá aqui do meu lado. Fala pra mim que eu tô curiosa e que personagem é esse? É o Fred de Five Nights at Freddy's 1. É um jogo de terror. Quais são os materiais que você usou aqui pra poder fazer essa caracterização? É cola, EVA, espuma, tecido e só. Eu acho que só. Gente, ele é... ó, eu aqui do tamanho dele fico pequenininha, pequenininha. Uma curiosidade que eu tenho, qual a altura da pessoa que tá por trás desse personagem que eu quero saber? Eu tenho dois metros. Qual a sua idade? Treze anos. Gente, dois metros, tá? Dois metros com apenas treze aninhos e eu no auge dos meus pouco mais de dezoito anos. Ó a altura aqui, ó. Ó. E aí, gostou? Com meus amigos e muito agarro no meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer. Sempre a verdade, fé e esperança iluminando o meu viver. Como é que começou essa história com o Dragon Ball? Como é que surgiu isso tudo? Tudo bem. Prazer aqui estar com a turma da TV Padre Cícero. Eu comecei como diretor musical de uma empresa de dublagem chamada Alamo. Então, era uma série de trabalhos que surgiam pra eu fazer justamente a parte de versões e a escala das pessoas que cantariam, né? Então, no caso, como era uma voz adequada pra minha, né? Que também sou cantor, né? Além de produtor musical, eu acabei gravando e daí não parou mais, né? Quem tá bonito? Eu senti o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Porque na minha mente voa mil lugares Imaginação me dá pontos pra voar Só que eu vejo a vontade Só que eu vejo a vontade E você já tem Liberdade Correr pelo céu Com os amigos Vamos triunfar Isso é nossa vida Para ver Mostra a vida E como é que é pra você poder estar aqui no Otaku Heroes? A gente sabe que Dragon Ball é um desenho de muito sucesso e estrondoso aí no mundo inteiro Traz uma nostalgia? Como é que é poder estar aqui participando desse evento? Olha, primeiro eu fico muito honrado de estar aqui em Juazeiro do Norte, sabe? Porque eu conheço toda a história, eu tenho familiares no Nordeste, eu sou de São Paulo Mas minha avó é de Aracati, eu tenho um avô do Rio Grande do Norte, do Piauí Então eu sei o poder, a força, não só do Dragon Ball, mas da cultura nordestina E eu fico muito honrado de estar aqui, né? E pra mim é alegria, assim, eu não sinto aquela sensação de nostalgia do passado Eu vivo um presente, então nesse presente eu estou fazendo uma homenagem ao Akira Toriyama Que é o criador do Dragon Ball que faleceu esse ano Então nesse presente nosso aqui, eu evito, por exemplo, a frase No meu tempo O meu tempo é agora, o seu é agora, o nosso é agora, né? Então é nesse agora aqui que a gente está trazendo essas músicas do Dragon Ball Muitas das quais eu escrevi a versão também, além de interpretar E outras que eu tomo emprestado de amigos que foram intérpretes oficiais Como o Rodrigo Firmo, o Ricardo Fábio E isso me honra, me sinto honrado pelas oportunidades, né? Dragon Ball Z Quais são os maiores desafios dessa carreira, Nisio? Conta pra gente um pouquinho O desafio da carreira de músico, né? Ou da diversionista, de ser um versionista É disciplina, estudo, pesquisa Aquela sensação, aquela ideia que às vezes é disseminada por aí do talento Como algo que vem pronto Ele, eu não diria que é uma mentira Mas eu diria que ele é uma meia verdade Eu acho que você pode ter uma predisposição Como um atleta que tem o físico adequado para uma prática esportiva, né? Mas você ter os seus órgãos saudáveis Um cantor deve ter uma boa voz Tem que ter uma saúde vocal E além disso, estudar música Conhecer a história da música Entender as técnicas E depois que tudo isso estiver reunido dentro de você Você esquecer que você tem tudo isso E pensar simplesmente em transmitir E transbordar o que está dentro de você E somar com as pessoas a emoção Porque no fim Não é uma análise técnica Eu não estou fazendo um show para críticos de música ou de arte Mas eu estou fazendo para fãs que têm uma relação, no caso, Dragon Ball De uma memória afetiva muito forte É aquele homem, hoje, adulto Que dizia para a namorada que estava com compromisso Mas na verdade ele estava correndo para assistir o Dragon Ball Ou aquele menino pequenininho que corria para chegar em casa na hora do desenho Então, somado a isso, com o cheiro da comida que a mãe fazia Então, várias memórias ali, visuais, auditivas, de olfato Os órgãos do sentido ali, todos somados na memória da pessoa Então, isso é muito bacana, fazer parte dessa paisagem de memórias da pessoa O meu filho, quem é o rei do céu? O que é que é essa? A felicidade das coisas vai mudar A vida é a morte, a vida é a sua vida Mas tudo e não, isso é o seu seu A felicidade das coisas vai me dar É a sua vida O senhor O senhor O senhor A felicidade das coisas vai ter A felicidade das coisas vai ter A felicidade das coisas vai ter E a outra energia E a fantasia Eu sou para nos ajudar Você A felicidade das coisas vai ter Para você, eu como a Lígia sempre Para finalizar, que mensagem você deixaria para os milhões de telespectadores Que estão nos acompanhando pela TV Padre Cícero no país inteiro Para os amantes dessa cultura, da cultura K-pop, dos animes Que mensagem você deixaria para essa galerinha? Vibrem com amor, vibrem com alegria, com positividade Façam para vocês mesmos o bem que vocês fazem para mim Quando vocês participam desses eventos São eventos incríveis, envolvendo cultura oriental, gamers Os eventos geek, como se chama hoje Antigamente eram apenas eventos de anime Não, hoje é muito mais amplo o espectro Então, sejam essas pessoas incríveis que vocês são Porque eu aprendo muito com vocês E é nosso dia, está pra chegar Todo sonho vai se realizar E sempre sentindo alegria e prazer Valeu, valeu, valeu Agora deixa um recadinho aí pra todo mundo que está acompanhando a gente Que é amante aí da cultura K-pop, que gosta Pra participar e pra continuar conferindo todas as nossas edições do Otaku Heroes Você que curte o universo geek Somos o Otaku Heroes Organizamos esses tipos de eventos Como cosplay, K-pop, games, tudo englobando nesse universo geek Então, se você curte e acompanha, vem pra nosso evento Otaku Heroes Tô com esse personagem aqui Olha aí o diferencial desse personagem Dá uma filmada aí, dá uma conferida, Regis Nesse personagem diferente pra caramba Que tá aqui Deixa eu dar uma palavrinha com ele Fala pra mim, por favor, que personagem é esse Que tá chamando a atenção de todo mundo aqui no ginásio poliesportivo Esse aqui é o Inozuki O personagem da Demo Slayer É um dos aninhos mais famosos agora da nova geração Você ficou satisfeito com o resultado do personagem? Era isso mesmo que você tava esperando? Era sim Agora é se preparar, né? Porque quando for em setembro agora Tem mais um evento pra gente participar E eu quero ir com ele também, né? E promete já tá na próxima edição do Otaku Heroes também? Com certeza, em ambas Eu sempre participo, gosto de você Tô aqui com o Coringa Encontrei aqui no ginásio poliesportivo Esse personagem muito legal pra caramba Fala pra gente Por que a escolha desse personagem aqui Pra participar do Otaku Heroes? Esse personagem faz parte da minha infância Porque eu cresci lendo histórias em quadrinhos E ele é carismático De criança, adulto conhece o personagem E tem um ponto importante Porque eu cresci nas histórias em quadrinhos Lendo histórias em quadrinhos Agora, quanto tempo você levou Pra fazer essa caracterização? Foi difícil encontrar o material Pra fazer essa prótese Esse figurino, enfim? Sim, foi difícil Apesar de parecer um cosplay simples Um personagem simples Mas deu trabalho Demorou cerca de três meses Pra escolher o material correto Fazer as próteses, peruca e tudo mais Pra ficar o mais fiel possível Agora vamos dar uma conferida aí Nesse baita figurino super criativo Aqui no Otaku Heroes Por aqui mais um personagem Que tá chamando muita atenção, viu? Fala pra mim Que personagem super bem caracterizado é esse? É o Gragas Também conhecido como Grongos A skin vândalo do jogo mundialmente conhecido League of Legends O famoso LOLzinho Agora gente, deixa eu revelar uma coisa aqui A gente se segue no Instagram E eu conheço esse casalzão aqui Porque eles realmente postam muita coisa aqui De K-pop, de animes Esses são amantes dessa cultura mesmo O que é que leva vocês aí O casalzão a ser tão apaixonado por essa cultura? Por que vocês gostam tanto disso? Vocês se identificam tanto com isso? Ah, é porque assim É um hobby, né gente? É uma coisa que deixa a gente se sentindo feliz E bem Eu não sei É tipo uma coisa inexplicável É mais sentimento do que explicação, entendeu? E o bacana aqui é que o casal gosta Todos dois gostam Tem gostos parecidos Sim, com certeza Isso foi uma das coisas que nos uniu Nós nos encontramos e nos conhecemos em um evento Será que o segredo pra manter a boa relação É gostar dessa cultura? Olha, pode ser, viu? E é nesse clima que a gente encerra mais uma edição da cobertura oficial da TV Padre Cícero Totaco Heroes 2024 Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? They feel Don't you I can't I see I'm gonna do Don't you As palavras que nós dissemos Paz, felicidade e amor Essas são as nossas armas pra vencer A solidão e a dor A cruzade da gente é forte E sempre ela triunfará Venha comigo Tudo que eu hoje vou fazer Vencer o mal pra tudo renascer Com meus amigos Vimos a cara Com meu coração Toda luta eu sempre vamos vencer Sempre Verdade, fé, esperança e luna Do meu viver E o nosso dia está pra chegar Com o sonho vai se realizar Sempre Sentindo a alegria e o prazer De mim Vimos a cara Vimos a cara Vimos a cara